E como que ele faz para você descobrir o atalho de teclado de alguma firmware que você usa muito no Excel? Quando você vai lá para o seu cabeçal, vai apertar ALT, só ALT E quando você aperta ALT, ele coloca usando o atalho de teclado para você não aplicar entre as abas do que está ALT Então, por exemplo, vamos supor que eu quero colocar uma informação centralizada Então, eu apertei ALT e apareceu as minhas destrelinhas, certo? Vou apertar C, porque para eu centralizar, essa ferramenta aqui está na minha imagem inicial Vou apertar C, está aqui Apertei C E quando eu aperto C, aparece o outro atalho de teclado Então, quando alguém te fala assim, nossa, eu deixei de ser acentuosa Vai ser falado também É só você vir aqui no teu atalho de teclado Entendeu? Para você colocar no meio, dá o atalho de Passeio Você aperta Passeio